Iniciando a comparação, o iPhone 11 é um smartphone 4G Dual SIM e com 15,1 cm de altura, 7,6 de largura e 0,8 de espessura. Por sua vez, o iPhone 8 é um aparelho 4G com entrada para somente um chip e com 13,8 cm de altura, 6,7 de largura e 0,7 de espessura. Na parte da frente, o iPhone 11 tem tela infinita de 6,1 polegadas HD Plus e a câmera frontal de 12 megapixels. Já na parte da frente do iPhone 8, temos display de 4,7 polegadas HD Plus, botão Home com sensor de digitais e a câmera frontal de 7 megapixels. Agora, na parte traseira do iPhone 11, vem somente a câmera principal dupla de 12 megapixels com flash. Enquanto isso, a parte traseira do iPhone 8 traz somente a câmera principal de 12 megapixels com flash. Para rodar jogos e aplicativos, o iPhone 11 foi lançado com o sistema iOS 13 e processador Exa-Core junto com 4 GB de memória RAM. Já o iPhone 8 veio com iOS 11 e processador Exa-Core ligado com 2 GB de RAM. Além da bateria 3.110, o iPhone 11 tem armazenamento de 64 ou 128 ou 256 GB para salvar seus apps, fotos e vídeos. Do outro lado, o iPhone 8 conta com bateria 1.821 e com armazenamento de 64 ou 256 GB. Não se esqueça que aqui na descrição do vídeo, você pode acessar o link para comprar os celulares e acessórios. E para terminar, os destaques finais do iPhone 11 são o desbloqueio por reconhecimento facial, as câmeras com estabilização óptica e zoom óptico de duas vezes e a proteção contra água e poeira. E os destaques finais do iPhone 8 são a estabilização óptica na câmera traseira e a proteção contra água e poeira. Demais, né? Confira as nossas dicas para os dois celulares, os links na descrição do vídeo e se inscreva também no canal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Legenda Adriana Zanotto